E nesse capítulo de Mokoshokanokish, ou na Atunters, os quatro cavaleiros do apocalipse, nosso querido precipitou isso se deu bem né cara, o rei delas agindo mais uma vez, que isso, quem diria, hoje claro, irei comentar sobre o capítulo 92 aí do Bangá do Mokoshokanokish, agora sim oficialmente hein, acho que tá safe dizer que o novo arco começa, que eu tô batizando particularmente do arco da cidade de Walnek, que parece que a tropa vai ficar um tempo nessa cidade, o tanto quanto peculiar é rapá. E inclusive aqui no comentário, não esqueça da sua opinião, é claro, o que você achou sobre o capítulo 92 como um todo, que tem um finalzão, tanto quanto polêmico, conviamos né, tá maluco, o meu obrigado pelo suporte geral aqui no conteúdo do Mokoshokanokish no canal, que tá simplesmente supimpa, e sem rolar claro, vamos então começar a review com aquela resenha, o que que rolou no capítulo em termos de pura história, vamos lá. Bom, no caso, o capítulo 92 já se inicia quando essa rapaziada ensina a cidade de Walnek, que é uma cidade bem diferente e interessante também, onde basicamente é uma bendita cidade realmente, só que acaba sendo revestida e protegida por esse muro absurdamente alto e resistente também, é claro, é muito interessante todo o conceito. Tanto é que o 3 se explica para nós como esse somente Walnek, essa cidade do puro comércio, tá ligado, como através dela, né, fica passando produto pra lá e pra cá, comércio com leones também é inclusive realizado, e a gente percebe né, que parte do muro da cidade tá danificado, por quê? Tem um bando de bandidos que vira e mete e tenta atacar a cidade pra roubar a mercadoria, esse tipo de coisa, novamente, muito interessante o design e o conceito dessa cidade como um todo, e a rapaziada no caso vai ficar à noite em Walnek, para que no próximo dia eles comecem a meter o pé pra uma cidade de Dalmery, que ali sim, a partir dessa cidade eles vão se separar apropriadamente, mas pela noite, eles vão ficar juntinhos. Por sorte né, a rapaziada acabou chegando inclusive antes que os portões de Walnek se fechassem, de novo, devido ao problema recorrente de bandidos, a cidade tem basicamente um toque de recolher e tal, ou seja, eles só podem meter o pé realmente quando os portões se abrirem na manhã seguinte, é claro. É bem interessante a gente ver as ruas de Walnek, é estreito pra caceta, é comentado tipo, ah, não dá pra paxar, tá ligado, muita bagagem, carruagem, esse tipo de coisa, e o pessoal todo animado dizendo, ah, é um lugar perfeito pra basicamente brincar de esconde-esconde e não sei o que. Só que claro, a gente tem o Lancelot dizendo, gente, a gente tem que focar, sabe, a gente não tá aqui pra passeio e se pró a missão e não sei o que. Quando de repente em geral acaba percebendo que os moradores de Walnek estão carregando essas lanternas pra lá e pra cá, porque eles acabaram também, né, ó que conveniente, chegando justamente uma época em que Walnek tá basicamente celebrando nessa espécie de feriado que é basicamente o dia dos mortos, tá ligado, onde é um dia, né, onde a rapaziada tira pra lembrar dos muertos e não sei o que e tals. Tanto é que nessa sequência a gente descobre, né, que no passado o time do Tristan, basicamente, já visitou o Walnek também nesse mesmo feriado e tals. O Tristan, tipo, fica, gente, a gente tem que se concentrar, não sei o que, dá uma dor ali em cima do Shio e do Jed também, alarmando os cidadãos de Walnek que estão assim, que que esse maluco tá gritando e o Tristan tenta te passar ao máximo, olha, e não se aguenta. Aí, né, eles então chegam e ensinam a pousada que eles irão tentar, descansar, tentar, essa é a palavra-chave, que é a pousada de gog-bag-gog, tem que te falar isso cinco vezes repetidamente e rápido também, eu te desafio. E assim, né, o carinha lá, ele reconhece, ah, Príncipe Tristan veio comemorar o feriado, não sei o que, e o Tristan tá, não, meu filho, a gente precisa de quadros, tá ligado, de preferência, acho que tecnicamente dois, bem grande, não sei o que. Já começamos todo um problema, né, de quem vai dormir junto com quem, da parte da água ela tá assim, ah, eu não quero saber dividir meu quarto com nenhum garoto, mas se eu fosse dividir um quarto sozinha, né, ao meu lado tendo ali, ai, solda, não sei o que, eu iria ficar bastante satisfeita e tal. Se começar, né, toda a plot desse capítulo em si, que é como é que vai ficar a bendita de visão de quartos, é interessante que no meio dessa discussão toda, a gente tem o Lancelot, tá ligado, sentindo alguma coisa esquisita no ar, tanto é que o Percival pergunta, tá tudo bem, meu filho, o Lancelot tá, eu acho que tá, mas algo de errado não tá certo, que é uma tramazinha recorrente, né, do Lancelot sentindo alguma coisa esquisita no ar, ao longo desse capítulo, que um pouco mais tarde, acho que fica um pouquinho claro o que que tá sentindo exatamente, né. Bom, então a gente tem um carinha da hospedaria dizendo, é, a gente tem um problema, e esse somente é o seguinte, no nosso grupo, né, ao todo, são 10 pessoas, 10 cabeças, e o carinha tá assim, ó, eu tenho 3 quartos, tá ligado, que comportam basicamente 3 pessoas, ou seja, né, acomodando 9 de vocês, mas, infelizmente, um de vocês vai ter que dividir um quarto com uma tal pessoa, e aí, como é que vai ficar a divisão? Bom, inicialmente, né, a Aguai já dá a ideia, ah, eu não quero realmente dormir com nenhum garoto no meu quarto, ela tá assim, ah, é melhor então deixar um quarto, sabe, somente para as garotas, ela já convidando, né, basicamente a Isolda e a Anny pra dormir junto lá com a Aguai e tal, tudo é que a Aguai tá assim, é, vai ter um areia, digo, vamos dormir junto, não sei o que, tá safe. E as gurias, no caso, acabam aceitando aí a ideia da Aguai, mano, olha, a Aguai tava, ó, lésbica, alça desse capítulo, a coitada tá sedenta demais. O Percival e o Dono acabam metendo o pé porque eles tão assim, ah, não importa, tá ligado, qualquer dia eles ficarem no quarto, dividir, não sei o que, a gente vai explorar um pouquinho a cidade e é nóis. E o Xion tá, ah, então beleza, né, então faz um quarto, outro, né, no caso, pra mim, pro Jade também e pro Tristan, só que o Tristan tá, não, vamos fazer melhor ainda, porque a gente não faz um joguinho de pedra, papel, tesoura, né, vamos vencendo aqui, não sei o que, e quem sobrar, no caso, fica no quarto solo e todo mundo tá, ok, né, fazer o que? E a gente vê, né, o Dono e o Percival brincando ali na cidade, de novo, como os muros do local é estreito, o Pacacita, a gente vê o Dono tentando escalar, né, a Lal Miranha, só que, claro, né, no caso, o Percival é mais profissa nessa arte de escalação e tudo mais, tanto é que o Percival, né, ele acaba chegando em um dos quartos no qual a gente vê essa mina, basicamente trocando de roupa e o Percival tá, olá, moça bonita das pernocas, tudo bom, bom dia, claro, né, a moça acaba espantando o Percival, ele cai em cima do Dono, pelo menos ele tava lá pra aterrissar, né, a pousagem do Percival forçada, tadinho, então uma outra pessoa acaba chegando no quarto dessa mesma mina, e tá assim, tá tudo bem, minha filha, ouviu a gritaria, o que que tá acontecendo? É aí que o capítulo, então, acaba apresentando para nós dois cavaleiros novos do caos, novos, entre aspas, né, porque a Guilivera acabou revelando esses dois desde o capítulo 91, graças ao seu poder e tal, no caso a gente tem a mina, que se chama Tianite, e o carinha lá careca, que parece pra caceta, o Hugo Strayed lá das HQs do Batman, o nome dele é MacDove, eu vou chamar o carecão de MacLove, e é a mina de talvez Tia, é esquisito, Teta, vai, é mais simbólico e tal, no caso a gente veio discutindo, ah, né, tinha um pervertido aqui, agora há pouco, não sei o que, eu não sei se a Teta, ela tá grávida ou o que que é, ou é a imagem que parece que ela tá meio buchuda, tá ligado, ou é a arte do Nakaba que deu uma relaxada, eu não sei, mas ela é bem gatinha, né, velho, então tem o MacLove dizendo, é, graças ao nosso espião de Leones, que até agora a gente não sabe quem diabos é esse espião, eles estão assim, é, os cavaleiros do Apocalipse irão até o Alnec, não sei o que, e como o portão já fechou, é muito provável que eles já estejam aqui, a gente vai ter no caso, né, esses dois antagonistas tentando passar o Vapo no nosso querido grupo do Apocalipse e não sei o que, quem diabos é esse espião secreto de Leones, né, velho, ainda nessa plot, meu Deus do céu, e não esqueçam, né, que de acordo com a visão da Guinivere no capítulo 91, esses dois realmente vão tentar agir, mas o Lancelot vai passar o Vapo nos dois, enquanto o resto do grupo vai tá lá festejando e não sei o que, o problema é como o futuro já tá mudando, e já já eu comento sobre isso, é complicado, será que eles vão conseguir causar mais estrago, agora que a história tá basicamente ficando alternativa, não esqueçam também, né, que o Arthur ordenou que outros cavaleiros do Caos fossem justamente até o Alnec, pra dar suporte pra Teta e pro MacLove também, ou seja, tenham isso em mente, embora o capítulo não explica direito para nós, é muito provável que aquelas coisas que o Lancelot tava sentindo ao longo desse capítulo, deve ser ele sentindo basicamente a presença desses dois cavaleiros do Caos, tá ligado, e toma em tramóia. E tá, né, especulação à parte, o Percival e o Doni então voltam pra hospedaria, né, e eles estão, ah, vocês já decidiram, né, quem vai ficar com quem nos quartos, não sei o que, e a rapaziada tá no meio ainda ali do jogo do Pedra, Papel e Tesoura. Nessa página, o de claramente dá pra perceber nitidamente que o Nakaba não teve tempo, tá ligado, de terminar, é de basicamente desenhar a página completa, e Nakabazão, deu tempo não, né, coitado. E nessa jogatina toda, o Lancelot pede ele que tem que dividir, tá ligado, o quarto com a pessoa misteriosa e não sei o que, só que o Lancelot dá, ah, vamos mais uma última rodada definitiva e o trecho tá, isso, a próxima a gente vai decidir realmente, quem vai ficar com quem, não sei o que, quem vai potencialmente dividir o quarto com essa tal pessoa misteriosa, e nessa jogatina, o Truissa acaba perdendo, e é ele que vai ter que dividir o quarto com a tal pessoa misteriosa, que a gente conhece, claro, bem no finalzão aí, do capítulo 9 e 12, não sei o que, agora. Isso é muito interessante, porque na visão da Guinie velha, no capítulo 91, ela deixa muito claro, tá ligado, que quem perde o jogo e quem dorme com a tal pessoa misteriosa é o Lancelot, coisa que realmente chegou a acontecer nesse capítulo, mas quando ele deu a ideia, né, ah, vamos jogar de novo, é o Truissa, tá ligado, que vai dormir agora sozinho. Ou seja, o que a gente tá vendo, rapaziada, é basicamente, realmente, a história mudando o seu curso cronológico, né, que ela deveria seguir normalmente, isso porque, claro, no próprio 91, a gente já tá vendo o Arthur mudando a história, a partir do momento que ele tá mandando o reforço para o Alnec, coisa que não tava de acordo ali, basicamente, com a visão da Guinie velha, é muito interessante. Ou seja, será que agora, ao invés de Lancelot, passar o Vapo nos dois, vai ser o Truissa, no fim das contas? Eis a questão. O rolê todo é que quando o Truissa chega nesse quarto, né, para que ele possa dormir e vai dividir com a tal pessoa, não sei o que, quando ele abre a porta, acaba me brotando, no final desse capítulo, essa Boazuda, que lembra muito, inclusive, a Merle, né, é interessante porque a Boazuda tá assim, ah, Vossa Majestade, não sei o que, que prazer em tê-la aqui, ou seja, não só ela reconhece o Truissa, mas o Truissa ficou encantado também com essa mina, tanto é que o narrador do finalzão tá assim, uuuh, a noite é só uma criança, e agora, Truissa, o que você vai fazer aí, meu amigo? Não sei, né, ou no próximo capítulo o Truissa vai descobrir que a vida não é só treino e vai perder a virgindade, ou não sei, né, vai mandar a mina basicamente pastar, eu não faço a menor ideia. Nessa, o Nakaba se superou, né, cara, tipo, a mina tá basicamente nua, só faltou literalmente o Nakaba botar os pingos no Z, né, desenhá-lo, se é que vocês me entendem, e tipo, os Países Baixos da mina tá basicamente tudo ali, faltou só um metro, um metro pra revelar tudo, o cara tá descontrolado. Bom, comentando os pontos negativos e positivos desse capítulo 92, na minha humilde opinião, foi um capítulo que não apresentou para mim, particularmente nenhum elemento negativo, tá ligado? Mesmo aquela página ali, não acabada, claramente, é conteúdo que pode ser consertado facilmente com os volumes aí do mangá do Mukushuku, ou seja, nada, ah, que me desagradou, nem nada. Ponto positivo, eu tô curtinho, tá ligado? Que finalmente a gente ficou em território novo, né, essa cidade de Walneck, o ambiente dela, principalmente, né, velho, aquelas ruas estreitas, que pode dar a possibilidade, né, pra gente potencialmente ver lutas, tipo, nos telhados, tá ligado? Porque é muito estreito o bagulho, pra rapaziada tentar, já pensou, velho, seria um combate um tanto quanto diferenciado. Pois é, ponto positivo vai pro terreno novo que a gente conheceu. Bom, comentou então agora sobre os pessoais que mais tiveram destaque no capítulo 92 em si, claro, é um capítulo que dá muito destaque pra nossa rapaziada como um todo, né, velho? Dez cabeças, meu amigo, tá maluco? Cada um teve o seu tempo de tela ali, eu acho que apropriado, diria eu. É, a Guai, né, tava mais nesse capítulo pelo puro alívio cômico, constantemente dando em cima das soldas, né, velho? Tá doida pra macetar ela, e se o Tristador é mole? É, meu amigo, acho que é isso que vai acontecer no fim das contas. É, a gente vê o pessoal e o Donnie, né, brincando pro Almec, eu tenho certeza que nos próximos capítulos a gente deve ver mais ainda sobre essa cidade, esse tal festival aí do Dead e os Muertos também, vai ser interessante de se ver. O Xion, né, o Jared tava ali por estar também, o Ancelot preocupado com alguma coisa, e o Tristan, né, teve muito destaque nesse capítulo, principalmente nesse finalzão. Será que ele vai botar pra dentro ou não? Eu acho que não, né, cara, mas eu achei curioso que, tipo, ele sentiu claramente a atração por essa mina, coisa que ele claramente não chega a sentir pela solda, né, velho? Out! Também curti, né, a introdução apropriada desses dois novos Cavaleiros do Caos, que eu espero que eles deem um certo trabalho pra nossa rapaziada. É complicado, né, porque de acordo com a Guinivere, eles vão ser solados pelo... E é, Lancelot, né, até então é claro, só que como a história tá mudando, veremos o que que essa rapaziada pode fazer em termos de puro combate. Essa mina também do final do capítulo, bastante estressante, porque que ela conhece logo de cara o Tristan. Ok, né, ele é famoso, filho do rei, não sei o quê. Inclusive tem até uma rapaziada já especulando se ela pode ou não ser uma espécie de garota de programa, tá ligado, devido a sua vestimenta. Eu acho que não, mas que é tudo muito conveniente. Ou se é, será que já é uma nova Cavaleira do Caos e nós não tá sabendo? Eis a questão, né, pros próximos capítulos de responder. E para minha conclusão, como todo, o capítulo bem maneirinho, velho. Graças a Deus que a gente já tá entrando nesse território novo de arco, né, fresquinho e tudo mais. O terreno tá sensacional. Um monte de pessoas também pra gente acompanha, né, velho. E Cavaleiros do Caos chegando com tudo. Isso é o mais importante. Quero ver a luta boa na Caba. Gostei desse capítulo. Tem, claro, o meu selo de aprovação. Pois é, né, capítulo 93 até então tá com o título de Madrigal a Jovem ou Jovem Madrigal. Eu não faço a menor ideia. Pelo que eu andei pesquisando, Madrigal tem relação com poemas, tá ligado, sobre o corpo feminino. Quão belo ele é. Ou seja, 9 e 13 a gente deve focar muito nessa mini interagindo com o Trissa, tá ligado. E tipo, corpo feminino. O Trissa é realmente, velho, será que, tipo, vai se aproveitar da situação em todos os sentidos possíveis. Ele vai dispensar a Boazuda. Meu amigo do céu, que tentação do diabo, hein. Literalmente. Mas é isso, rapaziada. Todos os meus comentários que lá são o capítulo 9 e 12 do Mokushoku no Kishi. O meu obrigado a todos que acompanharam o conteúdo até aqui. Gostou da review, cara? Se possível, deixa um likezinho aqui no vídeo, beleza? Que ajuda muito aqui no engajamento. É, novo por aqui. Se inscreva no meu canal. Faça parte da família. De preferência, bem claro. Não esqueça de ativar o sininho, beleza? Pra você não perder nenhum conteúdo novo sobre o Mokushoku no Kishi. E, claro, né. Se você também quiser ganhar certos benefícios extras, marotos, no Geek Nerd 101. Como você virou membro do canal, beleza? Pra você ganhar um monte de benefícios supimpas. Não esqueçam, claro, né. Que a verdadeira wall, né. Que, na verdade, são os amigos que você faz ao longo do caminho. Até a próxima. É nóis. E aí